Bom, Gabriel, a pergunta é boa, porque assim, a minha filha mais velha está prestando vestibular esse ano, está prestando arquitetura. Ela foi muito mais decidida do que eu para jornalismo, sendo bem sincero. Eu prestei, acho que, quatro ou cinco faculdades diferentes. É verdade que a primeira opção era o jornalismo, mas eu não estava convicto. E foi um pai de um amigo meu, mais próximo, que, meu, você vive futebol, esporte, 24 horas por dia, porque você não faz jornalismo para fazer jornalismo esportivo. Eu jornalizo esportivo e tal? Eu ficava sempre na dúvida se era um hobby a coisa que eu mais gostava ou se eu conseguiria levar aquilo como profissão. Sabe aquela dúvida eterna que paga sobre a sua cabeça? É aquilo. Você falou, meu, eu quero fazer jornalismo para entrevistar as pessoas dentro de campo. Aquilo me atraía, mas, ao mesmo tempo, o que mais me atraía é assistir jogo de futebol. Eu falei, isso é profissão ou é lazer? É tal, entendeu? Então, foi uma coisa meio... Mas, quando eu acabei entrando no jornalismo, quando eu tive essa primeira oportunidade de emprego, que também teve o Tironi, por coincidência, era um professor nosso na PUC aqui de jornalismo, o Vladir Lemos, grande Vladir, que levou a gente para o NP, que era dirigido pelo Álvaro Pereira Júnior, hoje na Globo e tudo mais, fazendo uma reformulação completa no NP, rejuvencimento e tal. Ele falou assim, nós temos duas vagas no esporte. E o professor nosso, o Vladir, sabia que eu e o Tironi gostavam muito do esporte. Mas, no NP, a gente era da editoria do esporte, só que a gente fazia qualquer coisa que pintasse. Não tinha essa, entendeu? Então, era crime, era escândalo, era todo tipo de coisa a gente fez lá. E foi uma ótima escola. Eu só, assim, mergulhei no jornalismo esportivo de vez, quando a Folha me chamou para trabalhar na editoria de esportes, que era do mesmo grupo, né? O NP também era da Folha da Manhã, em 94, no ano da Copa. E aí, eu estava indo para o caderno de esportes da Folha, aquela coisa gigante, aquela estrutura. Aí eu falei, acho que aí não vou sair mais disso, não. E aí foi, mas teve uma série de circunstâncias, sabe? Não foi nada tão planejado assim como pode parecer, sabe? Agora, eu tenho um irmão mais novo que é advogado. Ele fala assim, ele todo dia fala, você trabalha com o que você gosta. Poucas pessoas têm esse prazer, etc e tal. É verdade, mas eu falo para todo mundo, Gabriel. Jornalismo é aquilo, não tem fim de semana, não tem feriado, talvez não tenha férias, talvez não tenha folga, talvez... Então, ou você gosta para valer e aquilo é a tua vida, ou talvez você não sinta tanto prazer assim, né?